Salve rapaziada, Sonic aqui, e dessa vez estamos jogando Five Nights of Reds no Roblox, e hoje eu estou sozinho porque, não sei, enfim, bom, eu meio que, né, deixa pra lá. Eu meio que estou sem fazer vídeo por uns dias por causa do que, por causa que eu não tenho mais ideias pra voltar na cabeça e sair por aí, coisão, é, sei lá, mas vamos jogar A Noite 1 e, checar as câmeras, tá, tá, caramba, ninguém liga. Deixa eu dar uma olhada, pra ver se meu, olha, pra ver se nada aqui está, olha, galera, easter egg, o bicho chato, viu. Galera, uma dica pra quem joga Five Nights, sempre focar a câmera no Foxy, e sempre, e sempre olhe as portas, do que assim vai diminuir, consumir mais bateria e mais coisa. Então, eu queria gravar uma mensagem para você, para ajudar você a se assustar na sua primeira noite. Eu, na verdade, trabalhei nesse ofício antes de você, e estou acabando minha última semana, agora, como uma hora de voltar, então, eu sei que pode ser um pouco sobreviver, mas eu trying to tell you, como uma�� é uma linda coisa rúbida, eu faço ela aqui, então, vamos, a gente é focura no ficção pegando a sua primeira semana, ok? Então, vamos ver, primeiro, tem um comentário de sua aprovação com a empresa, que semanarà a ler. E, chegou ali, adiante, hoje funciona. Come 곳 Quando ele calar a boca, a gente volta. Galera, eu já calei a boca dele aqui. Já calei não, ele mesmo se fechou ali sozinho. O legal de Final Fantasy Freddy é que ele vai deixando você tenso. Nada ainda. Então galera, eu vou ficar aqui relaxando e falar algumas coisas pra vocês por enquanto que a noite está passando, tá? Bom, seguinte, meio que eu não estou fazendo vídeo de gacha, essas coisas. Por quê? Porque eu estou começando a treinar no gacha e aí não está dando um certo tempo pra mim, velho. Pra conseguir fazer os vídeos, essas coisas. Aí não está dando um tempo pra mim. Por quê? Por causa desse coronavírus também, né? Aí não dá. Aí estou começando a treinar nos desenhos de gacha e tal pra fazer animações boas e tentar fazer edits melhores. Porque vocês já viram que o meu é caso perdido. Enfim. Continuando. Ah galera, também eu preciso dar um avisinho aqui rápido. Porque é tipo assim. Se caso... Você estiver perguntando, ah, por que eu não estou fazendo isso e aquilo, isso e aquilo. Bom, é porque, né? Vocês já viram e eu já expliquei também. Bom, vamos olhar a porta daqui. O que será que tem nessa porta? Não tem nada. O que será que há nessa porta? Porra, não estou vendo. É difícil, por conta de energia, conta de gás, está tudo querendo ser pago aqui. Bom, galera, só um aviso. A primeira noite já é fácil, então eu vou ficar aqui e dormir. Ai, que soninho bom. Caramba. Caramba, já é quatro da manhã. Eu já vi um youtuber que ficou jogando esse taque por algum tempinho. Ai, acabou dormindo. Ai, quando chegou a cinco horas da manhã, o bichinho acordou. E aí, ele olhou e ainda estava cinco da manhã. E estava lá ainda. Pior que é verdade, viu? Galera, easter egg é aqui, ó. Easter egg. Olha o easter egg. Oh, esse quadcal, tranquilo, você esconde de nós. Que susto. Galera, se a luz apagar também, enquanto você estiver acendendo ela, é sinal de que o animal vai estar aqui. E o bone que estava oferta e o bone sumiu dali, né? Como vocês puderam notar. Vou deixar todas as duas ligadas. O primeiro que apagar, apaga a conta daqui. Primeira mulher que sai daqui. Vai ser pago na hora. Quem quer ser o primeiro? Oi, bone. Tchau, bone. Oi, bone. Tchau, bone. Eu dei o ele, galera. Primeira noite concluída. O sucesso. Ah, eu posso ir pra casa agora. Relaxar, tomar meu suco de uvo. Galera, vamos aqui a noite dois. E quando a gente chegar lá, já a gente volta, tá? Mas... Não, na verdade, a noite dois não. Vamos explorar aqui um momentinho. Isso daqui eu não sei como jogar, galera. Depois dei uma dica aí de como faz isso aqui direito. Shine light. Reclique. Tá. Temos que escutar os passos dele. Olha que bicho lindo. Queria ter um boneco desse em casa. Pra assustar a manhinha aqui. Cheguei. Se mexe, se mexe. Vai, vai, vai. Agora. Ai. Eu sei que você vai se mexer daí. Pensa no meu quadro da vez que a gente acende a lanterra e tá mais perto. Já sei. Vem pro X. Não se mexe, não. Tá bom. Vou deixar você se mexer, vai. Seja livre. Peguei. Peguei. Agora eu consigo, agora eu consigo, agora eu consigo. Peguei. Perdemos, galera. Perdemos. Já era. Eu morri. Por isso que eu odeio essas salas vazias, cara. Não entendo elas. São muito adultas. E aqui estamos na noite 2. Vou logo calar a boca desse bichinho. Eu não tô aguentando nem uma paciência com ele. Não entendo. Vai, galera. Dica. Aqui. Pronto. Vou dormir. Brincadeira. Aqui tem uns... Eu me pergunto, o que será que essas três portas da... que escondem? Será que escondem algum tipo de monstro? Algum monstro de easter egg aqui? Não, não pode esconder isso. Agora aqui galera, é onde começar a parte tensa. Primeiro que sair ganha. O segundo que sair ganha. O primeiro que aparecer nessa porta de cagando. Já sei como chamá-los. Tenho que usar a técnica da inveja. O primeiro que... já sei. A primeira pessoa que ia atravessar essas duas portas. Olha. Tá vendo galera? A técnica da inveja funciona. Tá bom. Chega. Ah galera, também eu quero avisar do negócio. Eu tenho um problema... Estou trabalhando com respiração. Então... Não achei estranho eu escapar no meio do vídeo, tá? E aí Chico, morra. Quero que você morra aí aqui dentro. Ninguém gosta de você Chico. Vai embora. Você é muito feliz. Aí, tê dedo, tê dedo. Aqui. Nada. Aqui. Acho que ela percebeu que eu sou bonita. Eu sou muito bonita. Ela saiu da parte. Mas para aí. É a pessoa que eu... É a pessoa que eu... Eu sou caçada. E eu... Saio correndo dessa pintaria. Não sei nem o que esse guarda trabalha aqui. É a pessoa que eu... Isso é o que todos fazemos. Não sei nem o que. Não sei nem o que. Não sei nem o que. Ei. Não quero por aí. Se é coronavírus. Se é coronavírus. Se é coronavírus. Por que os animatranquins ainda estão vivos? Pega fora. Tá bom. Parou. 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 Abaixou minha bateria E bela ajuda mesmo Ai, que medo, véi. Eu sei que eu vou sobrever, então... Quero saber. Ai, galera, agora eu estou seguramente seguro e nada vai me atrapalhar agora. Que choque. Ai, que soninho bom. Vontade de pegar água. Será que aqui atrás tem água? Opa! Passei embora. Você pode descansar agora. Ah, legal, cara. Bom, galera, mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Dessa gameplay de... Foi que eu acabei de puxar ali. Ai, credo. Foi que eu acabei de puxar ali. Enfim. Bom, como eu ia dizendo. Bom, galera, esse é o fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like no gostei aí. É mó da hora essa musiquinha. Bom, e é isso. Vou tentar postar mais vídeos aí com o Matheus. Matheus... Ih, droga. Eu revelei o nome do bichinho sem querer. Será que ele vai me perdoar? Acho que sim. Bom, falou, galera. Tchau. Espero que ele não vai me bater. Tchau.